E de repente passaram 4 anos de uma Assembleia Municipal muito importante. É verdade que todas são importantes e essenciais no exercício da democracia e no papel fiscalizador junto da Câmara Municipal. Mas permitam-me destacar com orgulho a primeira da nossa história local democrática presidida por uma mulher. Quis o destino que assim fosse e que a esta grande mulher se tenham juntado outras como líderes de bancada de quase todas as forças políticas representadas. A professora Conceição Casanova o nosso obrigado pela forma como conduziu as sessões da Assembleia Municipal com os desafios e dificuldades que isso significou, com as incompreensões de quem só tem uma compreensão mas que ainda assim o fez de forma ímpar, diferente, com elevação e educação e principalmente com uma garra e coerência que orgulha não só o Partido Socialista em Beja mas a todas as mulheres que estão na política com o mesmo empenho e dedicação. Embora seja verdade que o género não tem cor, os partidos por seu turno têm e por isso permitam-me ainda dizer que a Assembleia Municipal de Beja durante 4 anos foi sem dúvida duplamente cor-de-rosa e até mais acolhedora, pelo menos enquanto nos foi possível a todos usufruir de chá quente e biscoitos. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que demonstra como também é possível fazer a política de forma acolhedora e agradável. Foi perfeita? Não. Mal daqueles que acham que algum dia atingiram a perfeição pois deixarão de evoluir e aprender. Foi no entanto o mandato garantidamente participado. Uma Assembleia empenhada, empolgante, reivindicativa, com momentos leves, outros pesados e outros imagines até físicos. Constituído por todo o tipo de pessoas que são diferentes não só nas suas ideologias partidárias, mas também nos seus ideais e formas de estar com maior ou menor respeito pelo próximo, maior ou menor bom senso, maior ou menor hombridade e elevação. Ainda assim, muito se conseguiu. Graças a esta Assembleia Municipal de Beja avançaram projetos e ideias estruturantes para o nosso Conselho, para os bejenses e para quem investe e nos visita. Pela mão do Partido Socialista que conduziu os destinos do Conselho a qualidade de vida de todos nós melhorou. Não até onde todos queremos, mas essa é a oportunidade de acreditarmos que iremos ter nos próximos 4 anos para continuar o trabalho iniciado, depois de uma paragem de 4 anos anteriores. Ainda assim, não esqueçamos as oportunidades chefadas a foice que não saíram do papel e que não nos permitiu dar outros passos importantes no desenvolvimento ansiado pela maioria dos que democraticamente representam todos os que em nós votaram. Não esqueçamos nunca porque e como é que cá chegámos. Ao nosso lado e no nosso voto estão os milhares de pessoas que exerceram o seu exercício cívico e que de forma expressiva e sem rodeios transformaram o seu voto na representatividade dos eleitos da Assembleia Municipal de Beja. E existiu finalmente uma forma diferente de organizar, desenvolver e dirigir este órgão tão importante e isso é valioso, pois abre portas para que pudéssemos finalmente conhecer outros pontos de vista. Comparar, melhorar ou manter o que entendermos ser crucial para que a Assembleia Municipal de Beja possa também alivulir já no próximo mandato, em linha com o que já tem sido feito, mas assente em futuro e modernidade. Querer evoluir não é renegar o passado. Poder fazer diferente não tem de ser rejeitado à partida ou motivo para invocar lutas. Querer mais e melhor não significa que antes era mau e pouco. A história da democracia local também se faz de quebras, de mudanças de páginas, de novas pessoas, de ideias frescas e de posturas renovadas. A democracia e o lado certo, seja ele qual for, não pertence a quem grita mais alto ou mais vezes por Abril. Abril é de todos e pertence a quem faz diariamente para que existe efetivamente. Agora que este mandato chega ao fim, aos que por aqui ficam, o nosso obrigado por connosco terem trabalhado pela conquista de mais um pouco de avanço no desenvolvimento do nosso Conselho. Todos fomos operários deste mandato. Aos que virão de novo, temos a certeza que manterão a honestidade que os bejenses se habituaram de existir neste órgão. E aos que se irão manter, a esperança por quererem manter connosco também a competência necessária para que mais nenhuma oportunidade seja perdida nos próximos anos. Recém-chegados colocam agora uma pergunta. Será que Beja consegue? Eu respondo sem qualquer dúvida. Consegue. O Partido Socialista garantidamente que sim. Já conseguiu em 2009 com o PS, retomou com o mandato que agora termina e vai continuar a conseguir no mandato que se segue. Legenda Adriana Zanotto